Onde bichiga foi parar essa peste e essa ponte? Isso aqui era a ponte do rio Largo, antes da enxurrada que levou a ponte, agora ficou só o rio, a cidade está toda assim, parte de baixo, destruída, é a força, ali foi que foi parar o que sobrou da ponte, ali foi que pararam, foi mexe o que sobrou da ponte? A ponte do rio, a ponte do rio, o que sobrou da ponte? A ponte do rio, o que sobrou?